E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, meu irmão, hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que uns dias atrás aí eu comprei esse drone aqui, ó, essa belezinha aqui, pra gente fazer alguns vídeos aqui no canal e se divertir também, né? E não sei se vocês lembram também do ex-DON da MT-09, o cara que me vendeu essa moto aqui. Esse cara, galera, andou dando muita confusão e eu tentei pedir desculpa pra ele no vídeo anterior. E o que aconteceu foi que ele falou assim que não queria nem saber, ele ia mandar uns caras vir atrás de mim e desligou o telefone na minha cara. E hoje, eu tô aqui pra fazer a seguinte coisa, eu comprei esse drone, ele tá me ameaçando. Então, vamos fazer o seguinte, já que eu sei aonde que é a casa dele, porque eu fui lá ver a moto quando eu comprei, né? Eu vou pegar o drone e a gente vai sair daqui de casa e vai até a casa dele. E esse drone aqui, galera, pelo que eu tava lendo nas especificações dele, ele consegue chegar até 13km de distância. Eu não sei se isso dá certo mesmo, até porque eu voando aqui dentro de Londrina, eu não consegui passar de 6km, porque tem muita antena de celular e acaba perdendo o sinal, sabe? Mas eu acho que pra chegar na casa do ex-DON da MT-09, o drone vai conseguir, porque, tipo assim, não é tão longe. Tipo, não é aqui na rua de trás, mas também não é do outro lado da cidade, sabe? A gente vai conseguir chegar lá. E hoje, eu vou fazer o seguinte, vamos levantar esse drone aqui e vamos lá na casa do ex-DON da MT-09. Vamos dar uma passeadinha por lá, né? Afinal, a gente tá de drone. Bom, vamos sentar ali no fundo, vamos arrumar as coisas aqui e vamos começar esse voo. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, garante a sua, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também, não esquece de se inscrever no canal, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, eu vou trocar a MT-09 por outra moto, beleza? Bom, vou me posicionar ali e vamos fazer esse voo aí, que a gente vai atrás do ex-DON da MT-09. Então, vamos lá. Bom, já tamo aqui, galera, ó, 3 quilômetros e 500 metros de distância. É mais ou menos no lugar que eu fui de morto uma vez, tá ligado? Eu só preciso encontrar aqui a frente da casa, porque eu não conheço a casa, né? Conheço só a frente. Será que essa casa aqui tem um muro verde? Deixa eu dar um zoom. Não. Caramba, que casa doida, mano. Nossa, eu preciso de uma dessa pra eu gravar. Eita, pega. Vai, vai, vai. Vai. Mano, só tem casa louca aqui, velho. Tá, pega. Preciso achar essa casa. Tem que achar. Será que é essa casa aqui? Essa casa aqui? Deixa eu dar um zoom. Mais um. Eu acho que é essa casa, hein, mano? Eu acho que é essa casa. Deixa eu ver aqui. Dá um zoomzinho aqui. Hum. Acho que é essa rua mesmo, hein, velho. Deixa eu virar aqui. Oi, é a casa dele. E essa casa? Parece que tem alguém lá na piscina. Vamos pra frente. Dá pra chatinho. Aqui vai. Tem alguém na piscina. Tem alguém na piscina. Dá um subidinho nele aqui. Você vai pegando essa árvore aqui, mano. Ó o zoom. Ó o zoom. Essa casa mesmo. Essa casa. Essa é a casa dele. Beleza. Beleza. Essa é a casa dele. Vamos pra frente. Tem um cara na piscina. Será que é ele, velho? Tem um cara na piscina. Tá nadando ali. Opa. Dá um zoom. Dá um zoom. Ó lá. Tá brincando com o macarrão. É ele. É ele, mano. É ele. É ele. Vamos zoar, mano. O que dá pra fazer aqui pra zoar ainda de verdade? É ele. Vamos pra lá. Vamos passar pra aquele lado lá. Tira o zoom. Deixa eu só ver. Vai. Vamos passar pra aquele lado. Vai. 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 A medida batendo um coqueiro desses aqui. Ele pegar o drone, né? Vamos ver o jeito que tá aqui embaixo. É. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo, parece. Auto zoom. Isso. Ele tá brincando com o macarrão, mano. É o... É o... Tá bicho, né, mano. Tá. Vamos que vamos. Vamos pra frente. Caramba, mano. Olha o tamanho da casa do cara, velho. E o cara me engana uma moto. Vamos pra frente aqui. Vou tentar abaixar um pouco o drone. Será que ele não vai notar, mano? Ele ainda não olhou pra cima. Então quer dizer que ele não viu o drone ainda. Como é que vai? Como é que vai? Gira. Isso. Vai que vai baixando. Opa. 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 Desce. Isso. Desce. Opa. Deixa eu só ver se não tem nada mesmo, né? E ele tá ali abraçado com o macarrão, né? Tô com medo de bater aqui em alguma coisa. Vai descer. O coqueirinho também. Olha aí. Olha aí. Mano, ele ainda não viu o drone. O drone tá a 20 metros de altura, galera. 20 metros é altinho, sabe? Não dá pra ouvir tão bem já o barulho do drone. Tá. Vamos passar pra esse outro lado aqui. Cuidado com o coqueiro só. Cuidado com o coqueiro. Aqui. Isso. Vamos dar uma resinha. Vamos dar uma resinha. Vamos dar uma resinha. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Não, caramba. Acho que eu tô indo, mano. Volta, 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 volta. Ali, ali, ali. Ele tá ali na piscina. Um, 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 um. Vamos ver. Saiu da piscina, mano. Ele ainda não viu o drone, velho. O drone tá muito alto, mano. Tá muito alto. Vamos descer um pouquinho. Descer um pouquinho, descer um pouquinho. Nossa, eu acho que esse cabelo tá pego. Descer muito, mano. Será que ele não vai ver? Mano, ele não viu. Ele não viu. Caramba, ele não viu, mano. Não viu o drone. Não viu. O que ele fez lá? Ligou o celular ali. Ah, não acredito. Ele tá dançando. Que bicha, meu irmão. Não, não acredito em negócio desse, mano. E o que esse cara tá fazendo, velho? O que esse cara tá fazendo, mano? Meu Deus do céu. Olha lá. Tá dançando funk, tio. Ah, para, galera. Para, mano. Para, mano. Isso é uma grazela mesmo, né, mano? E vem aqui em casa pagar de machão ainda, tá ligado? Ah, pulando no campinho. Olha uma grazela. Vamos levantar a esquerda, não, velho. Sobe, sobe, sobe. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Coqueirinho aqui do lado, né? Tomar cuidado. Subir devagarzinho. Isso. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Lá. Saiu correndo, mano. Saiu correndo. Ai, caramba, esse coqueiro aqui. Quase, mano. Quase bateu no coqueiro. Cadê ele, velho? Cadê ele, caramba? Cadê ele? Cadê ele? Sumiu. Saiu correndo, mano. Ele olhou pro drone e saiu correndo. Tá, vira pra cá. Vira pra cá. Não tem nada aqui embaixo, né? Beleza. Tomar cuidado só, galera. Deixa eu subir isso aqui, porque esses caras vêm. Apareceu. Ele tá tentando jogar alguma coisa no drone. Vou voltar o drone, mano. Vai derrubar o drone, mano. Deixa eu subir um pouco. Sobe, 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 sobe. Não vai derrubar hoje não, seu... Pilantra. Olha lá. Saiu correndo. Saiu correndo pra dentro de uma casinha, mano. Por que que aquele ali será um bitorinho? Que merda é aquela, mano? Oxe, olha lá. Saiu correndo. Saiu correndo. Volta pra cá, volta pra cá. Por que que ele tá correndo desse jeito? Vem aqui, ex-dono da MT. Cadê você? Cadê você, ex-dono da MT? Mano, sumiu, velho. Tem muita sombra ali, mano. Tentar aumentar um pouco isso, mas... Ai, vamos descer aqui um pouquinho pra não adiantar ver. Isso, tá bom. E aí, isso. Apareceu ali de novo. Apareceu. Tá pego, ele tá jogando alguma coisa, mano. Não chega. Olha lá, não chega. Ô, tá chegando? Não está chegando, não. Tá com nada, não. Ah, ele correu pra dentro da casinha de novo. É por que ele tá correndo pra dentro da casinha? Mano do céu, ele é louco esse cara, velho. Desce aqui, vamos descer um pouquinho. Descer um pouquinho, ó. Vamos aqui. Olha lá. Vamos filmar a cara dele. Olha a cara dele ali. Olha lá. Tá tampando o olho, o sol tá batendo bem na cara dele. Tá arrumadinho na câmera. O que que tá acontecendo? É o 021, você não falou que mandava seus capôs? Quê? Mostrou o dedo pra mim. Ah, não. Ah, não. O cara mostrou o dedo pra mim. Se pode, bagulho desse. Ah, que cara, mano. Quer saber? Vou levantar esse aqui. Vamos dar só uma olhadinha na cara dele. Olha lá. Mano, ele tá xingando muito lá, velho. Ele tá muito bravo, mano. Ele tá mandando descer, ó. Tá mandando descer. Ah, vou descer assim. Até parece que eu vou descer. Meu drone, ele pra ele bater. Meu drone quebrava, meu drone todo. Vai lá. Não pode nem deixar o cara mais dançar funk em paz. Mano, quer saber? Vamos sair vazado daqui. Vira pra cá. Vamos aqui. E vazei, meu amigo. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos voltar aqui pra casa. Que o dono da MT-09, hoje, entrou dentro da casa dele. Mano, o cara tava lá dançando, velho. Parecia uma grazela. Vê se pode um negócio desse. E bom, o vídeo de hoje foi só um rolezinho de drone mesmo. Vocês viram que a gente conseguiu. E dentro da casa do ex da MT-09, mano, ele pegou e ficou muito bravo. Porque os gestos que ele fez, tipo, quer dizer que o cara tava muito bravo. Ele ainda fez até assim, pra descer com o drone. Mas, mano, você acha que eu vou descer com o meu drone mesmo dentro da casa do cara que me odeia? Nem é a pau, nem é a pau. E bom, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Vocês querem que eu faça esse vídeo de novo, fazendo alguma outra coisa. A gente pode pegar o drone e ir atrás de alguma outra coisa, quem sabe. Vai depender do comentário de vocês e da ajuda no like. Então, vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo, beleza? 100 mil likezinhos aí, eu sei que vocês conseguem, porque vocês são demais. E bom, galera, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Fui!